O que que essa galerinha tá apontando? Olha como as coisas mudaram. De 32 anos. O Noah tem uma caixinha pra guardar o primeiro corte de cabelo, a mechinha, o dente. Mostra onde é que tá os meus, mãe. O Gui, não, as vizinhas antigas da minha mãe falavam que era bom guardar o umbigo dentro de um livro pra criança ser estudiosa. Eu acho que deu certo, porque olha onde tá o da Isabela até hoje. História do Brasil. História do Brasil, que era a minha história preferida. Esse livro, não sei se tem nada nesse livro. Não, não tem nada. Você tava no segundo colegial. Eu tava no segundo... Olha aqui. O umbigo da Isabela. Nossa, tem um umbigo ainda? O umbigo da Isabela. E o primeiro cabelinho. E o primeiro cabelinho dela. Olha lá, filha. Olha aqui. Até a cor. Olha lá, igualzinho de novo mesmo. Isso aqui era um raminho de Dama da Noite. Ô, mãe. Ai, essas coisas eu não posso te pedir. Aqui, meu umbigo. Seu umbigo. Olha aqui. 32 anos, hein? 32 anos. Guardadinho. Bem guardado. Só que deixa aqui com o seu neto, viu? Não, já não vai subir. Agora você não vai poder mais. Olha lá, olha lá. A gente já teve que tirar tudo daqui já. Agora já não vai poder mais. Já tirou tudo. Você vai ver sumir cabelo, sumir tudo. Agora já não pode mais, né, mamãe? É. É. Um pode, vovó. Um pode.